Porque eu sou teu veneno, controlando teu corpo, tu me eras do que quero, sou teu veneno, estás jogando com o fogo Ae, população boa do Brasil! Vamos começando mais um vídeo no canal Lexus Você tem que ficar num gravo sentado? Você tem que ficar num gravo sentado? É mal bom! Você descansa, vai lá! Hoje nós vamos analisar, fazer um analisando músicas! Faz tempo que eu queria fazer um analisando músicas Mas no carnaval todo mundo resolveu fazer música e acabou fazendo de analisando nenhuma música Mas, já que senhorita Anitta, Anira, é uma mulher louca! Puts, gravou 10 vídeos logo, lançou 10 músicas e as 10 músicas tem vídeo Não vou analisar as 10 não, vou analisar 5 hoje Vamos, deixa eu ver, vamos começar por qual? Vamos começar com... Banana! Se não me engano, é uma das 10 músicas que ela lançou, eu acho que é a que precisa estar sendo mais à vista Vamos ver... Começa já... Já a gente tem um monte de banana Vai! Espera aí, pausa, pausa, rápido! Já começa com a Anitta tentando seduzir Mas olha só o jeito que ela tenta seduzir, vai! Volta de novo, vai, ó! Ah! 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 Para! Eu sei lá, vai Anitta! Um tanto de batana...Enaanda! Vem cá! Essas bananas não tem... estão todas boas? Tem nenhuma... tem uma pontinha preta, né? Ah! Você acha que é... Aquele efeito... ChromeAb like! Não sei... Pode ser também, melhor... Vai, deixa eu ver... Não tem desenho pra não. Não é possível... Poxa, vai com todo... A Anitta, eu tô falando que essa mulher tá doida, ela já lança 10 músicas de uma vez, mas a Anitta, com todo o dinheiro que tem, não tem dinheiro pra comprar um telefone! Tem que falar com a banana, vai lá, olha lá, olha lá, aí ó, alô! É, eu falo que tá, eu tô ligando pra tipo... Vai! Só que daí, ó, a previsão, ela vê que ela tá meio doida, tá falando, tá usando o telefone, a banana como telefone, quando ela repara, ó, o que ela faz, ó... Aí ela olha e fala assim, eu tô falando com a banana, aí ó, pá, joga fora! Ela percebe que eu não tava com o celular! Vai, solta! Nando, ontem nós estávamos... Deixa eu ver se eu consigo parar ela bem aqui... Nossa, essa é a outra mais bonita! Ontem nós estávamos vendo, analisando tudo o que tem pra analisar nessa música... Nando... Falou que a Big Jay, sei lá o nome dela... Ela tá parecendo esconde! No sentido do pica-pá amarelo com essa roupa, ela não sei lá... Deixa eu ver... Mostra e me esconde aí... Siga aqui... Ah, essa... Eu vou até aumentar essa cena aqui, porque essa cena é muito boa! Olha a felicidade do velho aqui! O que a Anitta foi comprar na banca dele na frente, olha só! E ainda vem esses dois aqui olhando, ó... O cara de meio que fantástico... A Anitta, aqui na primeira, comprando fruta! Não é possível! Enquanto tava todo mundo distraído, olha só! Olha só o que acontece! A Big Jay, ela pega uma fruta lá, ó... Leva embora! Por que essa mulher, ela tá louca? Olha só o que ela faz! Ela pega a banana... Passa o meu dedo na banana... E bota na boca... Boa, mulher! Você come banana sem a casca! Aí tá com casca e tudo! Você não gosta de nada! Será possível, vai! O pessoal diz que a Elita e a Pabllo Vita, elas são brigadas! Da nada! Aí, ó! Essa peruca aí! Igualzinha da Pabllo Vita! Coitava! Aí! Essa aí também, ó! Essa roxa! Essa roxa aí! Se eu não me engano, eu já vi a Pabllo Vita usando ela! Olha aí! Viu? É a mesma peruca! Não vai ser brigada nada! O povo que cria intriga! Deixa eu ver! Vai, pessoal! Boa! Nãnã! Cripe de pijão vai! Descer do lado! As escatas! Não tem muito posições! Ela quer doce... Tipo banana! Mas começa o chocolate, chocolate, dá pra morrer perfeitamente, depois começa o Willian Wonka, isso aqui é banana ou chocolate, puxa, vai. Ah, tá vendo, tu falou que a mulher tá louca lá, meu, já falou, tá bem louca, vai. Banana. Acabou, acabou o caneta tirando a banana dos peitos. Deixa eu ver a próxima. Vamos lá, nossa segunda música vai ser Onda Diferente. A Ludmilla e o Snoop Dogg. Espera, começa o vídeo com uma sintonização, tá sintonizando, veja aqui, dá um erro, errou, volta de novo, sintoniza, vai de novo, sintoniza, e aí dá certo. Então, tá lá, a Anitta e a Ludmilla, se você não prestar atenção quem é aqui, você não consegue adivinhar, porque as duas são praticamente iguais. Estão muito parecidas, eu nunca vi a Anitta ser tão parecida com a Ludmilla assim. Mas, ok, tá tudo preto, literalmente, que tá tudo de preto. Bom, vai. Então, as duas, numa planta, todo mundo sabe que a planta é essa. Vai. E é uma coisa muito louca, é uma coisa robótica, meio espaçonave, ali, 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 sei lá. E aí, a Anitta, a Anitta é essa, né, que as duas são tão parecidas, porque você não descobre nem quem é quem. Trocou de roupa, do preto foi pro cinza. Ok. Prata, né? A onda já bateu. A onda já bateu. Aí você vai ver que ela ficou meio louca, veja? Porque, olha só, solta, ó. Sai, sai, sai da minha frente. Ela começa a falar pra eu sair da frente e não tem ninguém na frente dela. Então, 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 sai, sai, sai da minha frente. Daí esse homem entrando no meio só porque tá falando assim, Ah, tá ficando louca, mulher, tá falando pra eu sair da frente, não tem ninguém, ele vai ir entrando na frente, vai. Ó, sai, sai da minha frente, brova. Agora tá na frente. E aí, ela fica com essa roupa, nessa mansão, que eu acho que é da Lady Gaga. Porque, olha como estão as duas, e agora olha a Lady Gaga. Igual, 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 a mansão é da Lady Gaga. Vai. Então, sai, sai. Aí o clima muda totalmente desse negócio meio Lady Gaga. Não, aquela que ela pegou da Lady Gaga. Os dez vídeos dela foi tudo pegado de alguma coisa. Ó, vai. Aí vai pra uma boate, assim, começa um negócio de fazer striptease. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda. Balançou. Aí entra a parte do Ismael e volta pra elas meia alienígenas. Sei lá, começa a parte que quem não entende em inglês não entende porcaria daí. Aí volta para a mansão da Lady Gaga. Uma coisa que eu não gostei desse vídeo. Não tem ninguém na frente, ela fica sai. Sabe, na frente tinha que ter que colocar um monte de gente. E fazer bem assim, ó. Então sai, sai, sai da minha frente. Sai, sai, sai da minha frente. Sai, sai da minha frente. Na parte da Ludmilla, volta pra Duarte. Que negócio é muito louco. Ele tem gato, tem cachorro ele. Cachorro ele tem... Ele caiu pelo chão, ele tem... Sei lá, é só a gente doida. É, 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 é. Caraca, eu tô louco fora. Calou! Vai, agora é jogo! Ah, essa, essa, deixa eu ver, vai. Começa com a Anitta. Isso aqui a gente pode levar como a história da Maria do bairro. Tá, então, ela tá aqui, ó, a minha... A minha malandra, a meia... A minha... Você pode se considerar pobre, não sei. Essa, bem maluqueira, a minha... Toda... Aí, perca, tem isso, ó. Ela chega, ela chega em um lugar que tem vários rapazes que estão lutando. E ela começa a analisar a luta deles, olha isso. Aí, começa a analisar, eita, quase ela aqui. Olha só. Espera, pausa. Agora começa a parte que... Era a parte da dança, tudo mais. Mas ela acaba baixando o Jair Rodrigues nela, olha só. Deixa eu que diga o que pensa e o que fala. Deixa isso pra lá, vem pra cá o que é que tem. Não tô fazendo nada, você também. Claro, eu não tô fazendo nada. Eu tô sendo uma vez que... Ela quer que vira internacional e ela quer que o mundo conheça o Jair Rodrigues. Já morreu? Não, não, o Jair Rodrigues já morreu? Eu não lembro agora. E se não morreu, acabou de matar. Bom, mas... Troca, troca, corta. A música do Jair Rodrigues. Deixa que digam o que pensam e o que falem. Deixa isso pra lá e vem pra cá. O que é que tem? Agora inverte. Coloca a música do Jair Rodrigues com o Juego na vida. E eu não tenho diferença, é tudo igual. Ela pegou... Em um, ela pegou a referência, eu uso as perucas da faceta. Na segunda, ela pegou a... Usou a premissão e as roupas da Lady Gaga. E nessa aqui, ela pegou o Jair Rodrigues. Sim, minha bonita. Vai. Já mudou. Resonando, vem aqui rapidão. Agora, que ela analisou e me escutando, parece que ela tá fazendo um trato. Ela passa, o capaz passa assim, e o meu nome passou e, tipo, você está aprovado. É uma coisa assim. Você tá vendo, tá? Sabe lá, Lady? Está, sabe? Olha lá, está. Você tá aprovando. Então, a Anitta, ela passou. Ela tá aprovando, olha lá. Paz, você está aprovando. Pausa. Tinha uma fila, olha. Volta na fila. Ó, a fila de rapazes. A aprovação da Anitta. Então, os rapazes estavam todos lutando, como se fosse... E a Anitta tava olhando pra ela, digamos, escolher os melhores. E aí, ela vira, tipo, uma gangster, com a roupa do tigre do fandangos. Ela vira, tipo, a líder deles. Esses rapazes aqui, foram todos os que foram aprovados pela Gangster. Anitta, vai, eu parei. Pim! Como? Acabou. Acabou com a Gangster. Anitta. Agora, vou mostrar a música que eu mais gostei. Sem medo. O vídeo é completamente louco, mas a letra é interessante. Quando eu escutei ela, eu tinha que pensar nesse vídeo. Vamos ver. Sem medo. Ela tá, tipo, numa balada. Ela chama... Oh, garçom. Sei lá. Vem cá, me traz um short. Mas não são. Seja dois, logo. Porque ela tá acompanhada. Muito bem acompanhada. Olha só. Olha só. Cheia de... Mulher. E a mulher deve estar curta, rapaz. Eita, uma bagunça isso aqui. Vai. A vida é só uma, é uma. Nada de novo. Eita, vai. Eita, vai. Eita, vai. Dure essa tacada. Vai, ó. Ó, quando eu ia ter, ó. Sem medo. E começa uma edição totalmente louca. Esse aqui foi assim. O editor... Ela falou assim. Anitta, qual edição você quer que coloque no seu vídeo sem medo? Aí ela falou assim. Põe todos. E virou isso aqui, ó. Eita, eita. Eita, é. Ah, tá. He-he-he-he-he sem medo. Não é possível, Anitta. Vamos fazer a lista O maior lugar Ela quer conquistar o mundo completamente Aí ela pensa assim Precisa fazer uma música Que todo mundo goste Qual foi uma música brasileira que explodiu pra todo mundo Aí se eu te pego Bota tudo isso aí espanhol Vai A bagunça foi tanta Que chamaram até a polícia Olha só Banheiro da balada O que acontece no banheiro da balada Quem nunca foi no banheiro da balada vai descobrir agora O que tem lá Primeiro Rapaz ruim Segundo banheiro Tá cagando Não mostra Uma outra Uuuuh O H7 É beija um Beija dois Ih lá caramba Não vive em segredo Minha vida não tem um libreto Minha vida não tem Manual de instruções Não tem regra É sim que tem É uma anita rebelde E aí E aí A boca A boca A boca É A boca E aí E aí Aí tem um, tem dois... Eeeeeeeeeeee Ih, coitado disso aqui Não é possível voltar, todo mundo tem um, tem alguém Ó Sempre tem aquele lá na balada que também não pega ninguém Olha só esse aí pegou Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Esse aí pegou uuuuh Essa o pegou a morena Tem as loira, morena, branquinha e as noiva A noira Vai, enquanto o outro rapaz, aiêêê, aiêêê, aiêê. Oitado, você pegou o presidente. Pegou a mulher invisível. E Arita pegou, Arita pegou, arita pegou. Ele pegou duas, por isso que é o rapaz que eu sei nem doido. Olha lá, aiêêê, lasqueira vaiêê. Ai, 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 sem medo. Aí tá, tá tudo na balada, tá tudo numa bagunça geral. O que vai falar aqui? Bom todo mundo se escondendo no quartinho E lá a gente faz a nossa zona Olha só, entra todo mundo lá Só que chegou o segurança Corre todo mundo Até a Anitta não pedou Nem o manequim, olha só Beijo, beijo Beijo, mais beijo Beijo, outro beijo Vamos lá, nossa quinta e última música Vai ser Atenção da Anitta Dizem que Tem umas frases Tem umas frases Dizem que A Anitta Falou alguma mensagem Eu não sei qual é a mensagem Eu não entendi nada Quero saber qual é a frase Deixa nos comentários porque eu não sei qual é Vamos lá Começa bem Texas Para Vamos Texas Muda esse negócio da música que eu coloquei aqui Escreve Bota Texas Agora tá Comendo tudo Vem Texas o negócio Vamos lá Solta agora a música de Texas E aí do nada E aí do nada Texas acaba Do nada Vai Atenção Informação Ela é tipo A capitã que chegou Ela é capitã Parece que ela é líder De alguma coisa Mas vamos entender o que é Vai Todas as mulheres são Fortas como eu São fortes como ela Que difícil da linda Que Deus Deixa-se abalar Vai E nesse vídeo Tem mulheres De todos os jeitos possíveis Tem cabelo vermelho Cabelo preto Cabelo inglês Cabelo empalado Tem mais linda Tem mais branca Tem de todo Tem alta Baixa Gorda Tem todo tipo Tem as loira Tipo não Cheito E agora Campanha Digamos De prevenção De câncer De mama Que as mulheres Elas Estocam Pra ver se tem Eu não sei dizer Mas as mulheres Sabem Todas elas Vendo se está tudo bem Com elas E aí elas começam a dançar Se está tudo bem Elas dançam Eee De todo jeito Mulher velha Mulher magra Cabelo rolado Tem velho De todo tipo De todo jeito Até a Jojo Todinha Está participando Tem chinesa Tem oriental Tem todo tipo De todo jeito Vai E se me andou Põe me lo pago Digo en la mia Pa eso que yo trabajo Siempre la alta Por eso nunca le bajo E se o Sarkano Ia rebolar Minha bunda Isso foi Ó É 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 A cidade onde Anitta Ela nasceu Sei lá Mas é Vai Farmácia Aí todas elas Já se prepararam Algumas tomaram banho Outras Já se pentearam Estão se arrumando E agora vai formar A Liga da Justiça Feminina Olha só Ó Estão chegando Estão chegando Estão saindo Chegaram Aí ó Tadá Bem Power Rangers Go Go Power Rangers É A Liga da Justiça Feminina Atenção Informação Informação Dessas mulheres Empoderadas Tal Lideradas Pela Capitã A Capitã Chegou A Capitã Anitta Que é a líder De todas elas Muito bem Bom Nós analisamos Cinco das dez Músicas Da Nita Bom Mas Eu vou gravar agora Eu vou gravar As outras cinco Mas Só vai ao ar Se esse vídeo Eu vou gravar Então Caso esse vídeo For bem Eu só Estou A segunda parte Com as outras Cinco Músicas Se não for Não vai Não vai Não vai Não vai Eu gostei de fazer Eu achei interessante Se vocês Analisaram Coisas Que eu não analisei Apesar Que a gente Analisou Mais o vídeo Do que a música Olha o que eu posso fazer Bem pessoal Então Até a parte dois Se esse vídeo For bem Se não for bem Então até o próximo vídeo Tchau Até Tchau Tchau